aqui o que foi o hotel simon depois era até o parque tatiaia sei lá não lembro o nome e hoje em dia não é nada a gente veio lá de trás os três picos agora vamos continuar descendo lá de trás dos três picos depois do da serrinha é meus três picos três picos de lá a gente lá no fundo duas horas de descida foi bom